Posso falar algumas palavras? Pode, claro, panela. Sempre pode. Seguinte, eu não sou muito bom de discurso motivacional. Nunca fui bom em fazer isso por vocês. Mas tem uma coisa que eu sou bom. Eu sou bom em analisar tecnicamente a realidade. Eu sou panela analista. Eu quero falar algumas verdades pra vocês. E eu sei que às vezes a verdade pode doer um pouco. E vocês podem pensar, nossa, o panela tá sendo mal educado comigo. Mas saiba que eu tô falando verdades pra ver vocês melhorarem. Olha, a galera tá jogando aí última semana. Eu posso não jogar todo dia com vocês, mas eu tô sempre acompanhando as tretas no chat lá dos officers que eles sempre estão mandando. O Schuster fez um puta relatório de todas as classes que tá todo mundo jogando. Todo mundo tentando melhorar. E qual que é a treta? Hoje, hoje, a Plague, ela é a pior guild do T2. A pior, assim. Pega os 50 players da Plague e coloca no aberto ali. Sem RNG de pino. Sem, ah, mas eles tem base. Ah, mas estão zergando a gente. Coloca os 50 players da Plague no aberto ali contra qualquer outra guild do T2. Dá um engage pra cada um. A gente sempre perde. Mas isso não necessariamente é uma notícia ruim. Porque significa que tem muito que a gente pode melhorar ainda. Em especial, eu quero falar três pontos que vocês podem melhorar. Vocês têm que melhorar. O gear de vocês que fala, panela é capado. É capado. Mas tem gente que não tem 11k de HP. Tem gente que não faz relixir. Tem gente que não usa tendão de baleia. Vocês já viram que o tendão de baleia é azul. Baratinho. 2kk. Ele cura 1,800 de vida. Você vai morrer. Você bota um tendão ali. Você sobrevive. Isso faz uma puta diferença. Então, eu vou pedir pra vocês. Todo mundo. Pelo menos faça isso por nós. Dá uma olhada na tua gear. Não tá pegando cap de HP? Artefato de HP. Cristal de HP. Dá seus pulos. Porque tem como pegar 11k de HP bem de boa com qualquer classe. Cabeça de HP. Tem o buff do Alustin. Tem isso tudo aí. Dá pra pegar HP de boa. A segunda metade do porque vocês estão jogando mal. Tem a ver com as classes que vocês jogam. E assim, a guild é casual. Ninguém vai obrigar ninguém a... Ah, você tem que linkar aí classe do meta. Senão você vai ser kickado da guild. Mas eu quero que vocês, quando estiverem jogando a node. Quando eu ou o Bad dê uma call assim. Pula no pino pra dar last hit. E você pular no pino. Soltar uma skill desprotegida. Cair e morrer. Você vai pensar. Porra, minha classe é uma merda. Tem que soltar a skill desprotegida. Eu caio e morro. Ou então, vocês pula no pino. Toma muito dano em área. E morre também. Aí você pensa. Pô. Eu posso melhorar muito minha gameplay. Com uma classe merda. Ou eu posso linkar uma usa sucessão. Que tem dano em área protegido. Reflete a absorção de dano. Tudo isso numa skill só. Uma, duas skill ali. Então, eu vou pedir pra vocês. Pensem muito bem. Pensem muito bem. Nas classes que vocês estão jogando. Na hora que vocês estiverem ali. Ah, dá um slow push. Você tá vendo que você não tá fazendo nada. E, pô. Se você tivesse com uma classe ranged. Você estaria dando dano ranged. Ah, mas eu gosto de jogar de assassino. Ah, link uma Megu. Ela é ranged de assassino ao mesmo tempo. Ah, mas eu gosto de jogar de tanque. Link uma classe que tenha mais utilidade nos engages. Então, berserk. Não necessariamente aqueles tanques off-meta. E é claro. A terceira metade. Tem a ver com a gameplay de cada um. E por mais que eu não posso pegar na mãozinha de cada um. Pra ensinar a jogar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É tudo uma questão de você pegar e se esforçar um pouquinho. Pra aprender a tua classe. Vocês gostam de ficar aí jogando joguinho de arminha. É Warframe. Valorant. O dia todo. Jogador de LOL aí na cal até hoje em dia. Mano. Ou então, pior ainda. Tem gente que fica em live de streamer tiltado. Falando. Olha lá. O Crowley tomou o quinto gank hoje no dia. Tá tiltado xingando o chat. KKK. Que engraçado. Sai dessas lives. Sai desses joguinhos. Mano. Vê o Void de um cara que joga bem com a tua classe. Vê uma montagem de PVP. Tenta aprender o que ele faz e fazer igual. Só de você ver uma montagem de um cara que joga bem com a sua classe. E tentar fazer igual. Você já melhora muito. Confia em mim. Enfim. Já tá quase na hora. Era isso que eu tinha pra falar. Pensem bem. Eu não quero ver depois da Node. Todo mundo chorando. Ah. Perdemos. E agora? O que a Plague fez de errado? Eu quero ver vocês pensando. Nas suas próprias gameplays. E mudar pra amanhã. Mudar pra depois. Choradeira depois da Node. Eu não quero. Eu vou assistir House of the Dragon depois da Node. E é isso. Até a próxima. Falou. A gente tem que defender essa base até a bandeira subir. Não falta muito. Falta um minuto pra bandeira subir. Seguinte. Já vamos o posicionamento aqui. Vocês estão vendo aqui nesse High Ground, né? Todo mundo que não for de construção e que já colocou as traps, quer em cima dos High Ground. A gente não pode deixar eles pegarem High Ground em cima de nós. Fica esperto. Fica esperto. Vindo ali, ó. Vai vir um maluco voando. Solta uma skill pra derrubar o cavalo dele. Boa. Tchau. Ó. Tá full. Tá full ali na frente. Tá full ali na frente. Sobe High Ground. Sobe High Ground. Sobe High Ground. Aqui, ó. Aqui, ó. Preciso de luta aqui em cima do High Ground. Quero uma luta full aqui em cima do High Ground. Todo mundo aqui em cima. Todo mundo aqui em cima. Sobe e domina aqui. Sobe e domina aqui. Sobe e domina aqui. Tá. A guild inteira deles aqui. A gente não pode perder esse ponto aqui. Onde eu tô pingando. Onde eu tô pingando. A gente não pode perder aqui. Eu preciso de mais Plague aqui em cima. Preciso de mais Plague aqui em cima. Tem uma Ranger deles free hit. Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Continua. A gente tem que tirar o do Nedain. A gente tem que tirar as Ranger ali de cima. Continua aqui. Jogando aqui em cima. Jogando aqui em cima. Jogando aqui em cima. Aquela Ranger ali ainda tá viva. Boa, comunas. Socializa o HP dessa Ranger aí. Boa, comunas. Vai, vai. Foco aqui no High Ground. Foco aqui no High Ground. Foca aqui no High Ground. A gente precisa wipar essa vício isso aqui. Tá chate azul. Vai avançando. Vai avançando. Vai avançando. Nós defendemos o engage deles. Vamos avançando pela rua aqui. Vamos avançando pela rua. Ó os arcão grabando eles. Boa. Já marca o pino deles e vamos marchando na direção do pino deles. Eu acho que é melhor aqui por cima, viu? Eu acho que é melhor aqui por cima. Segue o ping. Segue o ping. Segue o ping. Segue o ping. Vem dando volta pela esquerdinha aqui. Vem dando uma volta pela esquerdinha aqui. Vem dando uma volta pela esquerdinha. Vem dando uma volta aqui. Ó pega esse perdido no meio aí. É mais uma Ranger. Ó a guild inteira dele está ali na frente. Seguinte. Só Slow Punch. Só Slow Punch. Só Slow Punch. Joga kaitando. Joga kaitando. Kaita pra trás. 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 Kaita. 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 Corre. Corre pra longe. Corre pra longe. Corre pra longe. Kaita. 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 Tem muita gente morrendo nesse kiteback. Kaita. 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 Joga aqui ó. Agrupa no ping. 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 Eles estão vindo com muita força pra cima de nós. Continua kaitando na direção da base. Continua kaitando. Continua kaitando. Continua kaitando. É isso aí. É isso aí. Agora volta. Vai voltando. Vai voltando. Vai voltando. Seguinte. Quem tá comigo vem comigo. Volta full. Volta full. Volta full. Volta full pra base deles. Volta full pra base deles. Muito obrigado pela cura. Vamos. Bota a pressão no pino deles. Bota a pressão no pino deles. Agora a pressão é no pino deles. Agora a pressão é no pino deles. Eles já têm Flame Tower subida. Lembro como de artefato, de não tomar... Cuidado com o terreno. Esse terreno aqui é chato. Olha o posicionamento do estunteante. Olha pra cima e vê como que class range se posiciona bem. Estão engajando a gente. Começa o catback de novo. Começa o catback de novo. Só corre, corre. Corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando. Vamos tentar subir aquela montanha ali. Tive uma ideia. Vamos tentar subir aquela montanha ali. Vem avançando, vem avançando, vem avançando. Vem avançando, vem avançando. Botar a torre de chamas ou Hawat aqui em cima vai ser uma boa. Montar uma segunda base ali. Ó, vem junto com o elefante aqui. Vem junto com o elefante. Vamos tentar jogar nessa montanha aqui. Aqui tem muita gente aqui. Aqui não é Akiras? Akiras. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Temos que jogar lá de baixo. Temos que jogar lá de baixo aqui. Vamos jogar nessa bifurcação aqui. Nessa bifurcação, quando for card kite, a gente vai kaitar pra baixo. Joga nessa bifurcação aqui. Reagrupa de novo, que a guild tá muito desagrupada. Preciso vocês reformem o bolo aqui. Reformem o bolo aqui. Caiu um trap. Eles vão engajar full na gente agora. Defende o elefante. Joga defendendo o elefante. Joga defendendo o elefante. Joga defendendo o elefante. Tá na hora de comprar a internet da, sei lá, da Velox. Oi, Velox. Minha placa de vídeo. Nossa, colocaram o nosso nome pink aqui, em homenagem a Lanitz. Vem jogando aqui. Joga contra os vermelhos. Nosso objetivo é matar vermelho. Isso aí. Comunas pode chorar depois. Boa, boa, boa. Manter uma curinha, manter uma curinha, manter uma curinha, manter uma curinha, manter uma curinha. Rapaziada, caita, caita. Só caita, só caita, só caita. Elefante já era. Elefante foi de base. Vamos caitando, vamos caitando, vamos caitando. Vamos caitando. Cuidado pra não se bater com a Kiras que tá em cima da montanha. Reagrupa aqui. Reagrupa no ping, reagrupa no ping. Preciso vocês reagrupar daqui. Rapidinho, rapidinho. Boa. Boothzinho da Shai. Vamos avançando de novo, vamos avançando de novo. Pega os vermelhos no meio do caminho. Ó, tem Kiras no meio do caminho. Quero vocês ir engajando pela esquerdinha, hein? Engajando pela esquerdinha. Pega só o... Só o toquinho dos vermelhos aqui. Só o toquinho dos vermelhos. Isso, isso. Pela esquerdinha, pela esquerdinha. Se conseguir dar volta nessa pedra aqui, melhor ainda. Se conseguir, ó. Segue o ping, segue o ping. Vamos dar essa volta aqui. Vamos dar essa volta aqui, ó. Eles estão tudo aqui na frente, mas dá pra não ganhar. Eu acredito. Nossa, eu morri em pé. Vem, vem. Dando a vortinha. Vem, Dando a vortinha. Já avortou aí o bad homem do DC? Beleza. Ó o que eu falei, como eles têm uma feta de flanco muito boa. Tem dois malucos vermelhos em chão do saco aqui na nossa base. Ai, papai. Tira o cavalo do Supply aqui e vamos pra cima deles. Ó, grabei. Nossa, grabei uma Sorc aqui. O pai é o rei do Grab. Fala... Sai do Pegasus grabando já. E ainda vai sair do V na minha mão. Mata esse corno aí. Pelo amor de Deus, vocês não mataram o cara na minha mão. Vamos, reagrupa aqui no ping. A Kiras tá engajando no pino deles. A Kiras tá engajando no pino deles. Vem pela esquerdinha. Vem pela esquerdinha. Vem pela esquerdinha, ó. Vem pela esquerdinha. Isso. Pega essa kuno. Esse aí, hein, aí. Esquerdinha, esquerdinha. Dessa volta. Dessa volta. Dessa volta. Não vai na Kiras. Não vai na Kiras. Dessa volta na esquerdinha. A Kiras tá cercando eles por tudo quanto é lado. Dessa volta aqui. Tenta pegar na esquerdinha aqui. A gente vai matar os vermelhos pela esquerda. Ó, eles tão com o elefante deles open aí, pessoal. Trap de elefante, galera. Bota trap de elefante aí, ó, na frente. Pressão ranged, pressão ranged, pressão ranged. Ó, tem uns vermelhos aí no meio de vocês. Vocês não podem virar highlight de uma usa, pelo amor de Deus. Pressão ranged, pressão ranged, pressão ranged ali, ó. Cuidado com o Marcelo Shark. O elefante resolve aí, pessoal. Marcelo Shark dando 100% no meio de vocês. Mas dá pra manter, dá pra manter. Tem pouca gente deles engajando nós. Dá pra nós manter essa front line aqui. Vem avançando, vem avançando. Agora tem muita gente. Dá uma kaitada, dá uma kaitada. Kaita, 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 kaita. Corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando. Faz eles perderem território, faz eles perderem território. Corre, corre daí, corre daí, corre daí, corre daí, corre daí. Agora vem voltando, agora vem voltando. Já dá pra nós voltar. Dá pra pegar esses poucos que vieram longe demais, hein. Aqui, ó, o maluco caiu na trap aqui. Girado e matado. Vem aqui, ó, pega aqui, ó. Grabeu o Velka, grabeu o Velka. Mata esse vermelho aí. Mantenha a curinha. Sobe uma curinha pra nós, sobe uma curinha pra nós. Tem só, cara, tem só um ou outro vermelho fazendo play no meio de vocês. Não é o bolo inteiro deles engajando. Não quero que vayam vocês morrendo. Vamos lá, vamos lá. O bad aí vai craschar pela quinta vez, não, hein. Cinco minutos de guerra. Vem avançando, vem avançando, vem avançando. Dá pra não ganhar mais espaço, dá pra não ganhar mais espaço. Dá um engage full aqui na esquerda. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Derruba aqui, derrubei aqui. Fui esquerda, fui esquerda, fui esquerda. Pega essa posição, pega essa posição. Pega essa posição aqui, ó. Tá vendo o ping, tá vendo o ping? Pega essa posição, pega essa posição, pega essa posição. Rapaziada, sai da posição que você está e vem no ping. Sai da posição que você está e vem no ping. Vocês vacilaram demais. Vocês não vieram no meu engage e ficaram dividido a guild, mano. Eu quero dizer que eu ia dar engage com elefante. vocês dividiram porque não quiseram dar engage, vamos voltar, vamos voltar vai 23% mas a Kira está wipeada, aqui ó, dá um engagezinho rápido nas costinhas deles, aqui ó, eles estão muito distraídos tem só arqueiro na base deles dá um engagezinho rápido no pino, dá um engagezinho rápido no pino, entra no pino, entra no pino rapaziada, entra no pino, entra no pino entra no pino, ainda não é o last hit, entra e sai ainda não é o last hit, entra e sai entra e sai, entra e sai só entra e sai, só entra e sai, mata os arqueiros mata os arqueiros, ó, eles estão voltando em nós, caita, 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 caita caita, caita, caita caita, caita, caita caitô, caitô, caitô vai voltando vai voltando, vai voltando a gente precisa tirar esses arqueiros, vocês estão sendo pressionados por tipo dois arqueiros em dois arqueiros segurando a guild ó, vai pra cima deles vai pra cima deles vai pra cima deles eu vou precisar que todo mundo engaja, calma aí desativa, engaja todo mundo engaja todo mundo, engaja todo mundo agora engaja todo mundo, bora pessoal, engaja todo mundo no pino, bombom, engaja todo mundo pessoal, engaja todo mundo, bora pessoal engaja todo mundo, atravessa eles pessoal, atravessa eles engaja todo mundo pessoal tá com 6% ali pessoal, engaja todo mundo bombom no pino pessoal, no pino, no pino arqueirinho, atravessa o pino pegamos, pegamos, boa acaba, acaba, acaba agora reza, agora reza Joga aí, joga no pino Joga no pino, joga no pino Morreu, nasce no pino Recua, recua na direção Recua nessa direção que a gente tava antes Recua na direção que a gente tava antes Fica vivo, fica vivo Recua na direção que a gente tava antes E fica vivo Recua na direção que a gente tava antes e fica vivo Sai do pino, sai do pino, sai do meio do pino Quem tiver no meio do pino vai morrer agora Quem tiver no meio do pino vai morrer agora Recua nessa direção aqui Recua nessa direção aqui Agora engaja nos vermelhos 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 Boa, Kiras pegou É isso que eu queria É isso que eu queria Volta, 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 volta Joga daqui, joga daqui Joga daqui Tem metade da guild agrupada aqui Eu não sei onde tá a outra metade Joga daqui, joga daqui, joga daqui Joga daqui, joga daqui Agora nosso objetivo é engajar pela direita Pela direita Agora nosso objetivo é focar os verdes Foca os verdes, foca o verde O Joe é bom nisso aí Só focar o verde. Queima o verde, rapaziada. Queima o verde. Pessoal, não precisa se matar. Eu não sei onde está o resto da guild. Parece que tem 20 players aqui, menos do que isso na minha tela. Ajunta no ping. Ajunta no ping. Ajunta no ping. Vem vindo pela direitinha aqui, ó. Dá volta, dá volta nessa pedra. Ó o ping, 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 ó o ping. O pessoal tem fúria, passa pro Berserk e pra mim aqui. Ó, gravei um arqueiro perdido. Ele vai dar... Deu o V, vai sair na minha mão. O pessoal da minha PT puder passar fúria pra mim. Os herkers aí das suas PT aí respectivas mandar aí o macro de fúria. Bora, dá pra entrar todo mundo, dá pra entrar todo mundo, dá pra entrar todo mundo. Entra, 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 entra. Fudando o pino, fudando o pino agora, fudando o pino agora, fudando o pino agora. P.A. pessoal, é playgui. É, é ou não é? Boa, galera! Boa! Ó, todo mundo reto aqui, ó. Mata esses caras aqui, pessoal. Reto ali, ó. Limpa, limpa a Juan Duro. Fica, ó, foca nos vermelhos, foca nos vermelhos, foca nos vermelhos, foca nos vermelhos. Ó, tamo limpando os caras, tamo limpando os caras, pessoal. Aqui a gente pegou pelo psicológico deles. Boa, boa, boa. Engaja aqui, ó, engaja aqui, engaja aqui. Vamos tentar tirar o máximo possível da base da Juan Duro. Máximo possível da base da Juan Duro. É, manda uma curinha, manda uma curinha. Foco na base da Juan Duro, foco em direção Juan Duro, foco em direção Juan Duro. A Kyrus tá começando a se agrupar atrás da gente. Seguinte, sai do pino, sai do pino. Vai pra trás, sai do pino. Volta pra trás, sai do pino, sai do pino. Aqui, ó. Segue o pino, segue o pino, segue o pino, segue o pino. Agora é a hora. Agrupou, agrupou, agrupou. Só agrupa, só agrupa, só agrupa, só agrupa. Nós vamos focar nos vermelhos, nós vamos focar nos vermelhos. Nós vamos focar nos vermelhos, hein? Eles não podem pegar. 3, 2, 1, dá um bombom no vermelho, dá um bombom no vermelho, dá um bombom no vermelho. Nossa, eu tenho o engage mais bugado da minha vida por causa da desgraça de uma barraca, de uma favela. Dá um bombom no vermelho, joga FU no vermelho. Vai FU no vermelho, vai FU no vermelho, vai FU no vermelho. Foca nos vermelhos, foca nos vermelhos. Se vocês morrerem agora, não importa. Se vocês morrerem agora, não importa. Vai perder só um elixirzinho. Kiras na nossa bandeira, Kiras na nossa bandeira. Kiras na nossa bandeira? Renasce bandeira aí, aproveita se vocês morreram e renasce bandeira. Se conseguir voltar com o elefante lá? Tô indo. Kiras em peso na nossa bandeira. Renasce todo mundo bandeira, flame atira neles. Cadê as flame? Puta que pariu, velho. Não tem uma flame aqui, porra. As flame estão ali em cima, aqui não dá pra colocar a bandeira ali em cima, por isso que demorou pra sair. Eu fui andando pra trás até a bandeira ficar no chá. Vai passar desgraça dessa Kiras. Mas eles estão vindo em peso ainda. Nasce bandeira e defende. A gente tem que defender essa bandeira de algum jeito. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Tem outra bandeira? Eu tenho uma no inventário. Nasce tarife e vamos agrupar onde tá as flame até conseguir descer uma bandeira nossa. Nasce todo mundo tarife, pega o cavalinho e coloca no mapa ali onde tá as flame. Bora, pessoal. Mete pressão range aqui, ó. Engaja na direita, engaja na direita, engaja na direita. Foco nos vermelhos. Na direita, na direita, na direita. Foco nos vermelhos aqui, pessoal. Vem direita, vem direita, vem direita. Toda hora eu tô mandando de alguma estrutura. Bora, pessoal. Bora, ó. Bora, pessoal. Bora, bora. Engaja, engaja. Mano, vocês estão muito recuados. Sai desse buraco aí e vem pro pino deles. Sai do buraco. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Estão fazendo coleta. Quem é range tem que subir em cima daquela pedra, só pra começar. Tô vendo 15 arqueiros aqui dando tiro no chão. Tão achando o quê? Tão fazendo mineração? Vamos, vem pra cima do pino deles. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Isso, joga em cima do arco, pelo menos. Tá muito espalhado ali, ó. Tem um pessoal ali no flanco. Outro pessoal tá bem espalhado aí, ó. Precisa que vocês ganhem a pressão ali, ó. Todo mundo na montanha, os ranged ali, boa, boa. Os melee eu preciso de suporte ali pro pessoal ranged ali, ó. O pessoal melee aí, ó. O Jockter, o outro pessoal tenta subir na pedra ali junto com os ranged. E a gente faz só uma... Só uma linha de ataque aí. Boa, galera, boa. Conseguimos ganhar pressão, pessoal. Conseguimos ganhar terreno. O posicionamento faz diferença. Vem vindo, vem vindo. Classe melee tem que jogar na gameplay aqui. Vamos dar um engagezinho rápido na base deles. Só as classes melee. Classe ranged, não precisa descer. Aliás, estão engajando a gente, estão engajando a gente. Galera, quem tá comigo, vem comigo. Eu vou dar um pulão aqui no meio. Foca o pressão ranged de cima deles. Eles engajaram a gente, viram que a gente tava em cima do arco e deu tudo errado pra eles. Vamos, vamos. Foca o pressão no pino. Foca a 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 pressão no pino. Mas só entra, dá um hitzinho e sai. Porque tem 15 tiros de ruacha caindo de todo lado. Ruacha é forte pra caramba nesse tir. Nossa senhora, eu fui combado por ruacha aqui. Eu tô voltando, eu tô voltando. Rapaziada. Recuando, pessoal. Recuando. Joga no arco, joga no arco. Em cima do arco. Quero todo mundo em cima do arco. Quero todo mundo em cima do arco agora. Quero todo mundo em cima do arco agora. Como tal o nosso berfa gente aí, Joey? Quantos porcento? Não deixam uma LAN em cima matar vocês. Pessoal, engaja todo mundo. Engaja todo mundo. Engaja todo mundo. Engaja todo mundo. Mas é a metade. Todo mundo engaja. Engaja todo mundo. Rápido, rápido, rápido. Engaja todo mundo. Engaja todo mundo. 100% agora. 100% agora. Play geek. Play geek. Play geek. Play geek. Play geek. Pira coa self. Ai, quase. Continua, continua. Não para não. Continua em gauge. Bora. descer esse pino rápido, bora descer esse pino rápido sacrifica todo mundo continua em gauge boa, 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 já foi 20% olha isso aí, a gente tá bem melhor hoje tiras nas costas, tiras nas costas, recua pro arco recua pro arco pessoal, eu preciso agora que todo mundo guarde a fúria, porque esse pino vai virar muito rápido, eu preciso de todo mundo bem preparado, desculpa aí, não escutei como que tá o nosso elefante tá mais da metade pessoal da Toys de Chamas todo mundo já pode começar a sair só fica o cara da Hawatia, eu quero todo mundo aqui batendo PVP só o Joey e o cara da Hawatia só só o Joey e o cara da água hoje boa Marimar bora lá pessoal, todo mundo aqui vem se preparando aqui pessoal, quem puder passar fúria por Zerker ó, mantém pressão aqui ó bora pessoal, bora aqui ó vamos se preparando já pessoal quero todo mundo saudável aqui pra fazer pra fazer essa brinzinha ó, já dei mais 50% pro tataruga pessoal da minha PT aqui ó fica comigo aqui ó vai mantendo pressão deles aqui ó acabou, acabou tiras boa poxa, se tivesse virado pra gente nossa, foi por muito pouco eu vi o Hit entrando ali nossa, o engage foi bonito ali a gente entrou na hora certa com tudo por foda manda a GF aí pessoal é marrom dura é tão dura quanto a Pain tipo as guilds de T2 eu acho que duas guilds eles eles tipo eu fiz o discursinho eu fiz o discursinho no começo mas quero que vocês entendam as guilds de T2 é muito diferente das guilds de T1 guilds de T1 você junta qualquer doideira Shelby vai recrutar ali no season Archa no season normal ali e pega qualquer meia dúzia e faz uma guild de T1 as guilds de T2 já estão aí faz muito tempo Fih Akatsuki Vícios qual outra que tem aí de vez em quando o Lollipop participa também sem dinheiro é que sem dinheiro é que essa mudança nos tieiras aí forçou algumas guilds a subir e algumas a descer e a gente ficou nesse meio aí é sim tipo a galera aqui ainda tá tipo com um número de T2 e gameplay de T1 se a gente melhorar a nossa gameplay pra uma gameplay de T2 aí fica God tá ligado é questão de é questão de tempo fica a galera criar sinergia tipo hoje que eu dei aquela cal ali dos arqueiros subir em cima do arco é o tipo de coisa que não deveria ter que dar cal mas eu dei a cal ali e a galera subiu e deu certo é o tipo de coisa que você vai aprendendo aos tempos tchau